Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial das ações da CVC, a CVC B3. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, te convido de imediato a se inscrever aqui no meu canal no YouTube, canal Dalton Vieira Invest, aqui no canto de fio direito do seu vídeo, se estiver aparecendo aí uma imagem, inscreva-se, passando o cursor do seu mouse em cima dela, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se de deixar o sino das notificações devidamente ativado, se não estiver aparecendo essa imagem para você, tem outras opções aí abaixo desse vídeo para se inscrever no canal. Essa análise especial, o foco dela sendo produzida aqui hoje dia 9 de agosto, o foco dessa análise é falar ali do longo prazo até o curto prazo, usando como base de avaliação a análise técnica, que é a minha especialização, então vou dar uma olhada no gráfico anual, gráfico quadrimestral, mensal, semanal e diário para a gente avaliar o cenário gráfico, contexto que está inserido a CVC B3, principalmente hoje, depois de um grande gap de alta que ela abriu aí no pregão de hoje. No gráfico anual a gente pode ver que o ativo começou lá em 2013, ficou aqui de lado durante alguns anos e agora depois desses três anos basicamente de lado, três anos forte para cima, está gerando um ano aqui basicamente num primeiro momento de correção, mas ainda dentro da característica de movimento de subida, mantendo aí as suas mínimas ascendentes aqui no gráfico diário, desculpe, no gráfico anual. Então aspecto positivo para avaliar justamente possibilidades de entrada, principalmente nas sinalizações de fundo num gráfico quadrimestral, num gráfico mensal ou até mesmo um gráfico semanal. Indo para o gráfico quadrimestral, o que nós temos aqui é esse movimento inteiro de subida, basicamente na hora que rompe aqui foram seis quadrimestres basicamente com força, faz uma correção curta, não vai muito longe, faz outra curta, está dentro de um processo ainda de correção. Essa correção, que até perdeu a mínima do que no anterior, ainda pode se estender um pouco mais para baixo? Pode. Tem obrigação? Não, nenhuma obrigação, mas poderia, tem espaço no preço e no tempo para corrigir um pouco mais. Se a gente olhar aqui a correção, se a gente teve aqui seis subindo, a gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco, poderia ter algo mais aqui em termos de simetria de tempo ou até mesmo aqui no preço, voltando ali a testar a média móvel de 13 períodos para depois gerar um sinal de alta. Mas o que eu vejo com bons olhos é que houve força para subir e agora está tendo fraqueza para cair. Significa dizer que o terreno, vamos dizer assim, o cenário ainda está sendo dominado pelos compradores e consequentemente favorecendo mais focar em operações de compra em cima do papel, pensando até em prazo maior em CVC. Olhando para o gráfico mensal, o que nós temos? A tendência ainda é de alta. Topo aqui, fundo ascendente aqui, topo ali mais alto que o topo anterior e agora gerando um novo sinal de fundo, ainda acima de um fundo aqui anterior. O fechamento desse mês de agosto acima da média móvel de 13 períodos, ainda faltando bastante tempo, a gente está no primeiro terço do mês. O fechamento aqui mais forte para cima da média móvel de 13 períodos aumentará a probabilidade desse ativo iniciar um movimento subido e aí o foco seria buscar essa zona de resistência, zona de resistência intermediária na faixa dos R$60,00 do número redondo. Depois disso teria na faixa dos R$63,00, R$63,00, R$64,00. Então seriam os dois pontos de resistência que eu vejo com maior relevância. A máxima histórica ainda em R$65,30. O que seria muito negativo depois de um mês bom aqui como mês de agosto, o próximo mês fazer algo assim? Que aí seria esse indício aqui, por exemplo, no mês de setembro gera um movimento para baixo da mínima do mês de agosto, ou esse mês de agosto termina perdendo força, deixando aqui uma sombra superior? Isso aumentaria a probabilidade justamente de se ter a correção maior aqui que eu comentei, que estaria de acordo ainda no gráfico quadrimestral, que estaria de acordo na questão de corrigir esse movimento subido, que é basicamente uma correção maior de todo esse movimento aqui de alta. Mas de maneira geral, nesse momento, temos um cenário mais positivo para a ação, que eu vou detalhar um pouco mais nos prazos inferiores. Então, de qualquer forma, fechando desse jeito aqui o mês, fica muito mais para a operação na ponta compradora. Fazendo até um comparativo, para quem lembra, recentemente eu fiz uma análise da Guar 3, das lojas da Riachuelo. Se a gente olhar, for fazer uma comparação, se eu for fazer uma comparação para você, na verdade eu vou exibir aqui uma comparação. Olha esse tipo de movimento, olha a sinalização que pode montar aqui e ir para cima, ou seja, corrigindo um movimento longo para cima, corrigindo, foi uma correção basicamente em duas etapas, um ABC ascendente. E se a gente pegar aqui o gráfico da Guar 3, jogar aqui a Guar 3, observe como ela também fez uma correção, um pouco mais ampla, e gerou aqui um fundo, e agora ganhou força para cima. Inclusive até inserir, eu coloquei esse ativo na carteira perspectiva, na carteira mensal, devido à sinalização, devido à análise que eu fiz, e também compartilhei aqui com vocês. Então ativo bem aí para cima. Voltando para a CVCB 13, é algo parecido, a correção, como eu acabei de mencionar, um ABC ascendente, corrigindo um prazo aqui, um movimento um pouco mais amplo anterior. Então é algo que pode acontecer, não que vai acontecer igual, mas logicamente, como a gente não sabe realmente o que vai acontecer com o preço, se ninguém sabe, por exemplo, se você entra comprando um ativo, não dá para saber o que vai acontecer, se ele subir ou se ele vai cair. Isso não tem como saber, ter certeza, quando eu falo assim, saber é ter certeza. Você trabalha em cima de probabilidades, é mais provável que tal coisa aconteça, mas não necessariamente, não há uma garantia de que aquilo vai acontecer. Então dentro desse cenário, são os pontos que o mês fechasse agora, esse ativo seria um ativo que eu ficaria interessado em colocar na carteira, colocar na carteira perspectiva, enfim, numa carteira de ações, fazer parte ali de um portfólio para tentar pegar um movimento de subida que pode ser para romper ali a máxima histórica. Então, e aí abortaria a minha entrada se voltar aqui para baixo da média móvel de 13 períodos, gerar a nova, perder a sequência de mínimas ascendentes, enfim, seria essa a condução em cima aí de CVCB3, pensando num prazo maior. Agora vamos olhar para o curto prazo, médio prazo a curto prazo. Olhando para o gráfico semanal, o que nós temos nessa semana é a formação de um pivô de alto ou de um W. As duas poderiam ser basicamente a formação de um W ou a formação de um pivô de alto. Está de acordo. E aí dentro dessa retomada da tendência de alta, a tendência vinha de forma de baixa, ou seja, vinha gerando tendência de baixa. E na semana passada, gerou esse forte aqui no de alta, que anulou essa tendência de baixa e ficou mais para uma tendência indefinida de curto prazo. Mas agora, rompendo essa máxima, retoma a tendência de alta. E se a gente fizer aqui, colocando uma projeção de alta, primeiramente, primeiramente aqui desse, pegar o fundo mais alto e projetar aqui, como se fosse um W aqui, uma formação de um W aqui, pegar esse fundo, a partir desse fundo mais alto, poderia pegar aqui de baixo? Poderia, mas eu vou pegar aqui para não extrapolar muito, não jogar tão alto assim. 61,87 seria o objetivo, a projeção de alta desse W, dessa formação de fundo duplo, ou seja, a distância entre esse topo e esse fundo um pouquinho mais alto em relação ao anterior. Então, essa seria a projeção de alta, que coincidiria com a zona de resistência ali por volta justamente dos 61,60, 61,70. Então, essa seria a projeção. Agora tem outra projeção, que é a projeção de alta do pivô, a projeção clássica, primeira projeção na faixa dos 60 reais, número redondo, que eu já tinha citado, uma zona de resistência lá do gráfico mensal na faixa dos 60 reais. Depois disso, a próxima projeção seria 100% desse movimento de subida sendo projetado a partir dos 53,90. Essa primeira projeção aqui é a projeção de 61,8% deste movimento de subida projetado acima de 53,90. Então, a segunda projeção já vai ficar caminhando lá para a zona de rompimento de topo histórico, 63,89. Então, o ativo vai gerando uma boa semana, vai voltando para cima das médias, a média de menor periodicidade vai voltando para cima da de maior periodicidade, enfim, sinalizações positivas que a CVCB3 está gerando aqui nesta semana, retomada da tendência de alta de médio prazo e que pode, como já disse, ela pode parar aqui a correção, essa que foi a correção mesmo e a ação continuar a sua tendência de alta, seu movimento de subida em diversos prazos operacionais. Ou seja, a tendência de alta no mensal, a tendência ali é de alta também no gráfico quadrimestral, movimento é de alta no gráfico anual e o semanal e o gráfico diário que estava desalinhado agora estão alinhados para cima, o semanal alinhado para cima aqui agora com essa semana, resistência imediata até para essa semana na faixa dos 56,85. Primeiro ponto, depois disso, o outro nível de resistência um pouquinho abaixo dos 60 reais, essa região de fundo anterior que já serviu como resistência aqui, essa região aqui já serviu como resistência para o papel aqui nesse ponto e aqui nesse ponto era um antigo suporte que virou resistência chamada mudança de polaridade. Então aqui nessa região seria uma região de resistência por volta de 57,96 e mais acima a região dos 58,97. 58,97, 59 reais. Indo para o gráfico diário, nós temos aqui um pregão de hoje com alta de 9,17%. Abriu com um baita gap de alta e o mais interessante é um gap que pula uma zona importante de resistência. Voltando para o gráfico semanal, vai ser importante para esse ativo para manter a expectativa de subida que eu estou comentando nessa análise, não voltar mais para baixo da mínima desta semana que é de 50,11 reais. Podemos arredondar para 50 reais, permanecer acima de 50 reais, mas eu diria ainda mais. Importante para esse ativo ficar acima de uma região aqui de 53,62 até os 52,80. Então, ela ficando usando essa região como suporte para possíveis correções, ou seja, não seria bom sinalizações de fundo ascendente, por exemplo, no gráfico diário para compras de swing trade de curto prazo ou mesmo pivô de alta já acima desse patamar de 53,62 a 52,80. Então, são pontos para a gente ficar atento na questão de avaliar a real força por parte dos compradores se é mantida em cima da CVC. No gráfico diário, então, pivôzão de alta no pregão de hoje. Está aqui o pivô de alta. Forte pivô de alta trabalhando em cima desse pivô de alta na questão das projeções. Das projeções. Então, primeiro projeção alternada. A gente teria um objetivo dessa projeção alternada de 100% na faixa dos 53,57,38. Já pulou bem os 61,8% desse movimento subida e a projeção clássica. A projeção clássica a projeção de 61,8% na faixa 57,89. Então, ativo tem espaço ainda para poder ir um pouco mais acima, buscar aqui essa zona de resistência. No gráfico diário, ela está ali na faixa dos 58,65 até um patamar dos 59,00 reais que eu comentei também que é aquela região do gráfico semanal, um fundo anterior do gráfico semanal que comentado aqui é essa região aqui anterior que eu tracei inclusive essa linha aqui. Então, olha como coincide com a projeção alternada, com a projeção clássica aqui do Fibonacci em cima desse pivô de alta. Comprar aqui nesse patamar a relação risco-ganho para mim é desfavorável porque você está com a resistência muito próxima e o stop ficaria muito longo. Mas, correções no decorrer da próxima semana ou nas próximas semanas me chamaria a atenção para justamente planejar a entrada nesse ativo de fundo ascendente tentando pegar uma parte do movimento subida seja aqui para essa região ou mesmo lá para a região dos R$60 que seria a projeção clássica de 100% desse pivô de alta. Então é isso amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.